Ei meninos e meninas, beleza? Thiago aqui e bem vindos a mais um vídeo, eu estou aqui trazendo um vlog Ahn, que avisando que começou minhas séries, agora vai bombar o canal, vai ter muito vídeo com o modelo Fabio Ambolotti Que é o canal aí, meu parceiro, um dos melhores meus amigos A gente tava assistindo um filme ontem lá na escola, teve o bolo porque era aniversário da profe refrigerante Melhor dia da vida, bom refrigerante, a profe ainda deu mais 10 minutos pra brincar lá fora no saguão E ainda mais filme, meu Deus, daí a gente só fez 2 horas e 40 de tarefa Ahn, foi muito bom o vídeo, quer dizer, que vídeo, a aula de ontem Mas então, eu acho que é só isso Bem, eu quero meta de likes, por favor né Por favor, 20 likes E já quando eu postar eu quero 5 likes E se inscrevam no meu canal, se inscrevam no Murilo Fabio Ambolotti Então é isso, valeu, falou e fui E aí E aí E aí